Olá, meu povo lindo! Boa tarde, gente! Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, né? Que eu mostrei pra vocês aqui, o lugar que eu ia fazer minha roça, ó, como que eu tô de suor. Tá vendo? Não tô trabalhando pra fazer vídeo, ó. Trabalhando mesmo de verdade, tá vendo, ó? Isso aqui é suor, ó. Aqui, ó, molhadinha de suor. Ó, tamanho que tava aqui o matagal ali, ó. Aqui atrás. Deixa eu ver aqui onde ainda está o mato. Vamos lá ver, ó. Já limpei isso aqui tudo, ó. Tô fazendo aqui essas coivaras, que é pra queimar. Ó, como já tá. Deu uma baixada boa no mato desde ontem, que eu trabalho aqui. Aqui o mato, a altura que tá, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que é mais alto que eu o matagal. Ó. Ó, aqui, ó. A altura que ele tava, toda assim esse mato. Agora já estou a limpando, já limpei esse pedaço aqui. Tá vendo? A limpei ali por trás. Ali atrás já está limpo, ó. Que ficou essa parte. Vamos pra essa parte. Vou limpar aquela outra parte. Aqui atrás. Tá vendo? E depois vou estar mostrando pra vocês. Viu? Eu não faço assim só pra fazer vídeo. Mesmo porque eu não ganho nada, né? Não tá fazendo vídeo. Não, eu vou fazer só porque eu preciso aproveitar que tô aqui a limpando. E vou fazer um pequeno vídeo. Então, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui alguma coisa. Deixa eu tentar colocar esse telefone aqui em algum lugar. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, deixa eu ver se eu vou colocar aqui uma pedra aqui atrás. Aqui. Uhum. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Minha ferramenta de trabalho. Pessoal, aqui a minha rampa tá toda arrepentada. Pessoal, aqui, puxando lá com essa punha. Visto duro, pesado. Trabalhar na roça não é fácil. Nunca foi, não. Tem gente que não valoriza, né? O trabalho do agricultor. E, ó, depois de pronto, aí eu vou tá mostrando pra vocês como que vai ficar, tá bom? Vou continuar meu trabalho. Compartilhem, deixem seu joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.